O que é isso? o 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 não vai ter porque eu não consigo eu peguei ah eu sou eu estou aqui eu sou eu estou aqui 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 O que é isso aqui? Eu acho que não é tão bom. Eu estou lá. É grande coisa. Eu estou lá. Mas o meu nome é... Eu estou lá. Eu estou lá. Mas o que você está aqui? Eu estou lá. Não tem nada? O que é que não é? Como eu sou um trabalho, eu acho que não é? Você é um professor de junho, mas em classe de junho, em classe de junho, em classe de junho, não é? Você é um professor de junho, em classe de junho, em classe de junho, Sim, sim, sim 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 Ah... Precим... Agora, não é mais uma criança. Agora, agora, agora. Agora agora, agora agora. Luz por medo. Estou mais... Então, se tornou querida. Mas feliz... Hoje é diferente. Vem, Luz, Luz. O que é que é que é o carro? O carro é o que é que é o carro. Eu não tenho tempo de ser muito bem Eu não tenho dinheiro para você, mas não me enviar Ah, você já estava vendo? Não me conhecia Você já está vendo? Sim Sim Ele me enviar você? E você não me enviaria? Eu não me enviaria Eu não me enviaria em estudar Eu não me enviaria em estudar Eu não me enviaria em estudar Eu acho que é muito legal. Mas você tem que comprarão e dinheiro com a 100 milhões de reais? Toou você compraria. Você tem que comprar dinheiro, você tem que comprar dinheiro e você tem que comprar dinheiro. Você tem que comprar dinheiro. Quando eu era muito real, você tem que comprar dinheiro. Você já é todo, porque você tem que comprar você. Você viu o ônibus? Você tem que comprar o ônibus? MSI 20 RAY São tudo iguais Olha o carro RAY RAY E R$1. não é produk, R$1.990,026,20 É a mesma coisa que o ônibus R$1,000,00,00,00,00 O que... R$2,000,00,00,00,00 R$2,000,00 R$1,000,00 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 O nome do vídeo, seguro que está o BCPM O de 20000 milhós Acontece do vídeo O BCPM átom O bateria está empr cảnado O BRIDILE dos 5000 milhós O BRIDILE dos 500 milhós Então... O que sai? O melhor que você for comprar Algo sim! Ngo legal O BRIDILE das Sim, sim. Não é uma coisa que não é? Você vai fazer um pouco de novo? Você vai fazer uma coisa que não é? Mas novas são muito diferentes Tem que ser um pouco mais de novo Tão que serão de chuva de chuva A gente vai ter que serão Tem que serão muito mais Tem que serão muito mais Luxemburg Sonito Está pronto este A Estou pessoal Você tem que Experiência Está ótima Nada Também Antes Oder Ou É Isto Isto Deocč Você vai fazer o que você está como o meu filme, mas assim que está acontecendo, Aquele dia quando você está na parede, então ele está em outração do meu filme Então você vai agradecer Eu, como você está lá. Temido que eu não譲iste. Taíba também, tem sido que está tudo gostoso. Aqui está. Mas as funções de camisetas são muito interessante Mas a luz tem muita coisa Mas a luz da sombra, sombra, sombra E a luz da sombra E a luz da luz da luz Mas você realmente é bem Mas a gente já conseguiu Mas a gente não vai estar bem Mas a gente já pode ser muito bem Mas a gente já não vai ficar Mas você realmente é bem você vai melhorar porque não estava passando em que se engaçou? a gente vê se engançar mou bem muito bom eu estou vendo quando ele está aqui eu estou vendo quando ele está aqui eu estou vendo uma foto primeiro vou começar porque é muito louco mas você não vai fazer o trânsito exemplo eus a docento tem o que eu estou na verdade o que é só a associação nós temos que para que eu estou falando não é claro Vamos lá! O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Você vai poder seleção ou transporte, você vai para os saqueiros que todos conseguem me mandei, ou cada vez em saqueiros, e também vão desmãs e outros teus nos livros. Concretar 50 mil mil efeitos nisso, Você vai ouça? A gente decidiu que você enviessei o silêncio. O que é o que é? O que é? O que é? O que é isso? Ah, acho isso. Mas eu não sei. A gente não vê pra não. A gente não vê o que é realmente real. E aí E aí Eu sei que sessão, né? Eu estava gravando 1m8 quando, quando o regarderia na nossa casa, eu tava do bães funcionando, aí eles já tinham nada. Aí eles tem aqui. Mas… Mas chegaram lá em que eu estava com a vizão. Minha linha volta aqui e não foi, em volta. E aí nós chegamos lá. Então ele não é só que eu vejo só. eu sei que a gente não viu. Então eu estava lá em 2? é um 2? Eu estava lá em 2? Aí nós estávamos lá pois... Esse é o carro não, não? Sim, ok. Ok. É a última vez, 20 anos. Mas eu não vejo aqui. Mas agora não vejo. Agora não vejo o caminho agora. Agora é o caminho agora, não vejo. Sim, sim, sim Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 O que é muito bom? O que é muito bom? Agora... O que é isso? O que é isso? Quem vira? Por que? Seja bem. Aiee, oi. Aiee, oi. Os ricos de cada pessoa, eles estão indo, então. A gente tem uma trilha de show lá. AIM, oi, oi? Aua, oi! Aim, oi. Não tem uma brilha. Porém, ele ainda mais mais. Olha só... E o meu som não está acolhado, a luz de luz de luz. Da mesma coisa... Mas... Isso é acolhado, a luz de luz. É a luz que você está acolhado. A luz de luz de luz, nem se acolhado. O meu som é acolhado, onde está acolhado? Abre-se de 2, 2. 2. Ah... R.I. Dero. Mas eu acho que não tem certeza. Apo-shop então, Onde tem a gente que não tem nada. E aí E aí E aí E aí E aí A câmera setein 다시 chama É Não, não é Não, não é O que é? Já vai O que é isso? Tchau Eu não sei se eu não consegui, mas ele não consegui. A cara que eu estou usando. A cara que eu não consegui de fazer isso, mas eu não sei. A cara que eu estou usando. Isso aí não acontece. A superfície não tem nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.